Não desistam, persistam, depois de 10 anos eu saí dos três dígitos com muito, muito orgulho e agradeço a Deus e ao projeto maravilhoso. Gente, vocês profissionais fazem a diferença na nossa vida, vocês não estão entendendo. A primeira edição do Desafio 45 Dias, promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, começou em 23 de outubro e terminou ontem em frente ao ginásio Lauro Imich. O desafio tem como objetivo promover uma vida mais saudável, estimulando a prática de atividades físicas e a interação social, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas participantes. O principal objetivo nosso é que a população tenha ciência das atividades desenvolvidas pelo município, voltadas para a qualidade de vida, para a saúde das pessoas, principalmente as adultas, nesse caso, tanto mulheres quanto homens. as opções que nós temos dentro do município e, é claro, sempre ouvindo essas pessoas que participam para que a gente possa, cada ano, melhorar. A Prefeitura tem esse objetivo, tem essa obrigação e, esse ano, a gente teve uma parceria muito forte da Secretaria de Saúde. Quero agradecer aqui à Secretaria Sônia, em nome de toda a equipe nossa aqui, que foi muito importante, todas as pessoas da saúde envolvidas nisso. Então, a gente tem muita gente que participou do evento. O mais importante é que tiveram pessoas que passaram do sedentarismo a praticar alguma atividade física. Então, isso é importante. A gente diminui o gasto, diminui a fila lá no PCF ou no PA, diminui com que as pessoas fiquem mais doentes. Então, isso é importante para a população, qualidade de vida, para que eles possam ter autonomia na vida deles. E, com certeza, emagrecimento, melhora de massa muscular, condição cardiorrespiratória. Isso são consequências da atividade física. E, é claro, as participantes que alcançaram a diminuição na balança com perseverança, foco e determinação foram premiadas. Além disso, as duas ganhadoras receberão o prêmio pela segunda vez, pois já participaram do desafio de 90 dias em agosto. Hoje eu me sinto renovada, sou uma nova pessoa, meu ânimo é outro, minha vida é outra, minha dedicação é outra. Então, eu só tenho a agradecer esse projeto maravilhoso, que nem eu disse ali, citei. É um projeto que faz diferença na nossa vida. Depois de tantos anos eu lutando contra a obesidade, hoje eu posso dizer que eu estou no caminho. Eu ainda não venci, mas eu vou chegar lá. Eu não perdi aula, eu não perdi nada. Todas, vocês sabem, eu fazia hidro, eu fazia o funcional de manhã, fazia aqui à noite. Onde elas estavam, estava a Bera lá, né? Porque era um desafio. E eu queria participar do desafio. Mas o importante era ganhar. O importante era competir. Seja para perder peso, melhorar a qualidade de vida ou enfrentar a depressão, o desafio tem trazido resultados positivos. Vamos participar. Fevereiro começa novamente. Espero vocês lá e vamos competir. Não importa que nós não ganhamos, mas nós vamos competir e sair desse comodismo. O importante é sair do comodismo e perder esses pezinhos para não dar trabalho na saúde, né? Olha, foi o ano que eu menos fui em médico. Então, glória a Deus por isso, né? Agradeço muito. Aplausos